Quero cumprimentar a todos, aqui quem vos fala é o Paulo Henrique. Atualmente nós somos estudantes de história e venho através deste vídeo trazer um assunto de grande relevância para nós. Eu gostaria de falar neste vídeo de forma sucinta no que diz respeito aos primeiros habitantes da América. Isso mesmo que você ouviu, os primeiros habitantes da América. Escute, quando falamos do continente americano no seu todo, América do Norte, América Central e América Latina, muitos de nós temos uma visão superficial. Muitos de nós carregamos uma visão eurocêntrica. Isso mesmo que você ouviu, uma visão eurocêntrica de que o continente americano só veio a existir com a chegada da expedição espanhola liderada por Cristóvão Colombo em 1492. E evidência disso que muitos até hoje usam o termo descobrimento da América para se referir à chegada de Cristóvão Colombo em território americano. E esse termo descobrimento da América é questionado, é controvérsio. E muitos historiadores questionam esse termo descobrimento da América, que seja vista que Cristóvão Colombo não foi o primeiro a colocar os pés em território americano. Quando ele chegou aqui, já existia milhares de pessoas aqui na América, inclusive sociedades sofisticadas, sociedades conhecidas, que eu posso citar aqui como os aztecas, os incas e os maias, que com certeza você já ouviu falar. E essas sociedades bem organizadas viveram ali na região do Mértico, na região do Peru. Aí a gente faz a seguinte pergunta nesse vídeo. Talvez você já se perguntou isso e não obteve resposta. Como os primeiros habitantes da América chegaram em território americano? Como eles chegaram antes mesmo dos europeus? E a principal teoria que nós temos dos primeiros habitantes da América, a teoria mais aceita, a teoria aí registrada em diversos livros de história, é a teoria do Estreito de Bering. Isso mesmo que você ouviu, a teoria do Estreito de Bering. E o que é a teoria do Estreito de Bering? Segundo essa teoria, há mais de 20 mil anos atrás, houve um período na Terra, naquela região de Glaciação, onde as águas do mar baixaram de forma significativa e criou uma ponte nesse estreito, uma ponte de gelo, que liga o continente asiático ao continente americano. E segundo essa teoria, esses primeiros habitantes passaram por esse estreito, migraram por esse estreito ao território americano. E a gente faz outra pergunta nesse vídeo, de onde vieram esses primeiros habitantes? Segundo alguns estudiosos, arqueólogos, eles vieram da África e eram nômades, viviam da pesca, viviam da coleta, viviam da caça, e quando faltava comida, eles viviam migrando, eram sem terra, sem território fixo, não viviam sedentarismo. E nessas migrações, em uma dessas migrações, nesse período, segundo essa teoria, esses primeiros habitantes passaram pelo estreito de Bering e passaram a habitar na América. Então a principal teoria que nós temos é a teoria do estreito de Bering. Por isso, quando os europeus chegaram na América, tomaram, talvez, tamanho susto, ficaram um pasmo porque já existia gente aqui. E esses primeiros habitantes, é comprovado que eles não eram oriundos da América, mas vieram de território asiático, vieram ali da África, migraram por esse território asiático e chegaram até a América. Espero que você tenha gostado desse vídeo um pouco da nossa história, da história da América. E os ameríndios são esses primeiros habitantes. E por isso, concluindo, portanto, o termo descobrimento, hoje é questionado. Nos livros de história, nós sabemos que em Colombo, ele é tido como descobridor a América, mas, em uma visão mais aprofundada sobre o tema, nós vemos que ele não foi o primeiro a pisar na América. Ele apenas iniciou-se com o Colombo, o período colonial, que você vai ver mais adiante, segundo os estudos mais fortes. Que Deus te abençoe. Dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, clama e compartilhe este vídeo, para dar uma nova verdade. Que Deus, em Cristo, te abençoe.